Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Fardas Frontier e aquele urso ali, GG, toma, nice, muito bom, os caçadores estão roubando a cena, estão roubando a cena nessa série aqui, estão fazendo um arregaço, está muito bom os caçadores aqui nessa série, fora a quantidade de comida absurda que eles estão produzindo, bom, vamos lá, deixa eu voltar o jogo para a velocidade normal aqui, pegar ali a carcaça do urso, cada carcaça agora dá uma quantidade específica de comida, eu falei que ia trazer para vocês, mas eu não lembro quanto é, está lá no fórum, depois eu vou pegar, uma hora eu vou pegar e vou trazer para vocês quanto é que está, mas aumentou, ficou bem diferente, vamos lá, vamos começar a extrair esses recursos minerais aqui, fazer as minas aqui nesse episódio, só que antes eu preciso do que? Antes eu preciso de... da carroça, vamos lá, armazém, aqui ó, carroça loja, dá para pôr aqui, onde não dava para colocar o centro comercial, pronto, fica aqui. A respeito ainda da ferramenta aqui de nivelamento de terreno, ela realmente funciona com várias etapas, tá? Você tem que ir usando, usando, usando e ela vai cada vez deixando o terreno mais a maneira que você quer, né? Mas é bem difícil, eu tenho o pessoal lá no fórum, lá está fazendo, está terraformando o mapa com essa ferramenta aí, mas galera, para mim sinceramente não vale a pena, toma muito tempo, sabe? Eu acho desnecessário da maneira que está ainda, eu acho que depois eles vão mudar essa ferramenta aí, vão fazer algum esquema para ela fazer muros de arrimo, né? Para encher de terra, alguma, talvez, né? Não sei, alguma coisa nesse sentido, porque da maneira que essa ferramenta aí está, ela é bem ruizinha, né? Quer ver por exemplo, ó, vamos pegar aqui, vamos mandar alisar essa parte aqui de trás, aqui ó, aí você tem que ir alisando bem na manhinha, né? Você tem que ir puxando bem na manhã, aí você consegue fazer com que o terreno fique da maneira que você quer, e para mim eu achei inviável, tá? Usar o terreno do jeito que está mesmo, vai deixando o negócio ali orgânico, tá? Porque eu não gosto de ficar perdendo tempo em jogos, tá? Para mim, isso é perder tempo, sabe? Tipo, ficar 300 horas no mapa e dessas 300 horas, 200 horas, ficar alisando um terreno, sabe? Movimentando terra, essas coisas. Inclusive, isso me incomodou muito no... Como é que é o nome? No Capitão da Indústria, né? O Capitão da Indústria, a maneira como você movimenta o terreno no Capitão da Indústria é muito legal. Eu gostei para cada maneira como movimenta o terreno, mas eu achei o jogo muito lento, muito demorado. É um ótimo jogo, tá? Eu ainda estou jogando, tá? Mas eu achei muito lento. Está faltando lenha já, hein? Vamos colocar mais um para cortar lenha aqui, ó. Limba. Nice! Agora dá para fazer as minas. Qual mina que seria interessante eu fazer primeiro? Eu acho que a de ouro vai me dar uma renda maior, né? Se eu ir acumulando ouro, a minha renda vai ser maior. Que ano que eu estou? Ano 3. Eu acho que esse ano não deve ter ataque. Apesar que nessa configuração de dificuldade, para falar a verdade, eu não faço ideia. Removei umas árvores aqui, ó. E a galera já parou de cortar. Ó, as árvores estão crescendo rápido mesmo. Olha isso! Boa! Beleza! É, vou começar por essa daqui, ó. Está pertinho, ó. Aqui eles já trazem para cá, ó. Está filezinha essa mina aqui. É, recursos... Aqui, ó. Mina de ouro. Vou colocar ela em cima aqui, ó. Na verdade, eu posso pôr ela aqui, ó. Limba. Construa um com prioridade alta. Aí, vamos dar uma olhada como é que está lá o lobo, né? Os lobos. Ainda não repôs ainda aqui, mas se eu não me engano, tinha dois, né? Então, ó. Está aqui, ó. O outro, ó. Aqui os lobos aqui, ó. Vamos pegar agora aqui essa galera aqui e pôr ela para trabalhar. Cadê meus caçadores? Ó, está chegando o comerciante. Acho que eles estão caçando, né? Um está aqui, ó. Levar ele para lá. Cadê o outro? Está aqui. Levar ele para lá. E o outro... Cadê o outro? Está aqui. Levar ele para cá. O caçador... O caçador não. O comerciante chegou. Vamos ver o que ele tem de bom para a gente aí. Vamos negociar, meu filho. Vou dar uma pausa aqui enquanto negocio. Ele tem sebo. Muito sebo, né? Eu acho que eu tenho sebo atualmente, né? Porque eu não estou conseguindo gastar, mas também eu não estou conseguindo produzir todos. É, não adianta ser, Marcelo, você precisa de erva. Eu já tinha esquecido de novo, né? Já tinha esquecido de novo. Ele não tem erva, madeira, ele compra barro, cerâmica, ferro e bestas. E vende comida. É, ele tem ali o gado, mas só esperando um outro comerciante chegar para ver se a gente consegue profitar um gold. Deixa rolar. Deixa rolar, esperar o outro comerciante chegar. Já chegou? Ah, chegou cada um por um lado. Espera aí, deixa eu ver esse outro aqui que ele tem de bom para nós. Hum, ele tem erva, hein? Eu preciso muito, mas muito, muito, muito dessa erva. Muito mesmo. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer negócio entre as coisas que eles têm. Até consigo, ó. O couro. Esse aqui compra couro e o outro vende couro. Espera aí, deixa eu dar uma olhada aqui com calma. Ó, eu vou trazer mais um aqui para o centro comercial, né? Para o posto comercial. Eu vou mandar esse cara trazer para cá os nove gibão que eu tenho, né? Eles estão fazendo gibão o suficiente. Vou mandar ele trazer para cá os nove gibão que eu vou vender para esse cara. O preço está bom, né? Esse, ele está comprando o couro e ele está pagando 28, né? Eu estou com um bom rendimento aí de couro. Ele está vendendo cestos também e eu estou precisando, mas eu preciso muito mais das ervas. Eu acho que eu já poderia estar fazendo vela a essa altura, hein? É, eu já deveria estar fazendo vela. Mas de qualquer forma, ok. Vamos lá. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que vir nesse cara aqui. Ele vende um item, está vendo, por 10, que o outro compra por 11, certo? Então, para cada um aqui, eu vou profitar um de gold, né? Então, eu vou pegar esse cara aqui, certo? E vou comprar, dá para comprar 11, né? 11 dessas peles aqui, ó. E aí eu venho aqui, pimba. Ouro insuficiente. Transferi o ouro, Marcelo, primeiro. Esqueceu desse detalhezinho, né? Transfere todo o ouro primeiro. Vamos esperar aqui. Ele transferiu, ó. Estão ficando bem mais tempo agora aqui, né? Colocar lenha, mas já coloquei dois caras para cortar lenha, beleza? Estão fazendo a transferência aqui de material, ó. Eu acho que eu vou aproveitar e já vou transferir esses 28 também aqui de couro, viu? Vou transferir esses 28 aqui também, ó. Eu estou com uma sobrinha de couro aí. Eu preciso fazer dinheiro para comprar ervas, tá? Quando aparecem essas oportunidades de comprar erva, eu vou ter que liberar o mana, aí. Não tem jeito. Ó, já estão carregando aqui. Eu coloquei duas pessoas no posto comercial para abastecer. Beleza, chegou a grana. E chegou as roupas, ó. Vamos lá. Vamos vender os jibão, certo? Vendido. Ok. Aí, é... Eu vou aqui no outro, né? Que está vendendo couro por 10, né? E vou vender por 11 para ele. Então, eu venho aqui e compro. Eu tenho quanto disponível para comprar? 31 dá para comprar. Deixa eu colocar aqui, ó. 31 que é mais fácil. Aí, 31. É comprar e armazenar. Né? Não vou esquecer dessa vez. Comprar e armazenar. Agora, esse couro está aqui. Certo? Aí, eu vou aqui e vendo para ele o couro. Ué, não armazenou? Porque está pausado. Ué, não armazenou? Eu nem comprei. Pera aí. 31. Comprar e armazenar. Aí, agora comprei. Ó, eu cliquei no negócio e não foi. Que doideira. Aí, volta nesse outro aqui. Vender. E aí, eu vendo tudo. E aí, o dinheiro subiu. Aí, eu volto lá no outro lá. Compo por 10 e vendo por 11. 52, mas eu posso comprar só 34. Aí. Comprar e armazenar. Beleza. Volto no outro. E vem. Tem que tomar cuidado para ver se ele não vai ficar sem dinheiro para comprar. E aí, eu vendo os 34. Já subiu minha grana para 376. Ele tem 744 ainda de gold. Volto lá. Compro. Tudo. Comprar e armazenar. E vendo os 18. Que sobrou. Vender. Certo? Ainda tem 28 para chegar. Que é do meu que eu tenho aqui. Né? Os de banho eu já vendi. Vamos soltar aqui a pausa mais um pouquinho. Esperar eles trazer o restante da mercadoria que eu mandei trazer. Para a gente poder. Profitar esse gold aí. E comprar. Essas ervas. Que elas são obrigatórias aí. Para eu continuar evoluindo. Está construindo ali ainda a mina. Estão cortando as árvores. Está tudo dando certo. Normalmente quem ia primeiro embora era o comerciante. Da direita para a esquerda, né? Agora o que está indo embora primeiro é o trader 2. Doideira. Tá bom. Estão trazendo ainda para cá o couro. Como eu estou produzindo muito couro, né? Estou matando os lobos aqui. Eu falo nisso. Deixa eu pegar aqui. São todos caçadores, né? São. Aqui, ó. Fazer a maldade ali com os lobos. Nossa. Tem um lobo branco. Que da hora. Um fantasma. Vamos ver aqui se já trouxe tudo para cá. Episódio do comércio, hein? Não. Ainda falta cinco ainda. Estão trazendo? Abastecendo abrigo. Eita. Esse abastecendo abrigo não para, né? Dois predadores avistados que são os lobos lá em cima. Opa. Você não está vendo aí não, mano? O fantasma indo para cima de você? Não, o fantasma está vindo aqui, ó. Ô, meu filho. Aê, pô. Homem. Toma. Respeita, pô. Não, não foge não. Vem aqui e pega a carcaça. Pega essa carcaça aqui, já que mataram para você. Pegou? Aê, nice. Três carcaças de lobo. Deixa eu ver aqui se já chegou o material. Tá bom. Vinte e cinco. Pender. Dois sete cinco. Caramba, hein? Dá para comprar uma vaca já. Vale a pena? Não vale, porque é uma só. Ou se duas, eu compraria. Mas eu poderia comprar uma agora e outra depois, né? Mas, putz, mano. A mais importante para mim agora aqui é ter a porcaria da erva. Porque aí eu consigo produzir meu próprio sabão. E vamos comprar o que der de erva aqui, ó. Um meia-sete. Um meia-sete é bastante. Comprar e transferir. Pronto. Comprei toda a erva. Eu precisaria também do... Da argila, né? Mas, mano, argila é só no próximo nível. Só no próximo nível. Uma outra coisa que seria interessante de comprar seria os tijolos, né? Para dar upgrade no mercado, para aumentar meu lucro e tal. Mas, a erva aqui está muito mais importante. Então, solta a pausa e deixa rolar aí. Agora, o cara que produz sabão vai poder produzir sabão, né? Porque vai ter erva. É o curtume, Marcelo. É esse cara aqui, ó. Bota um fazendo sabão por enquanto. Certo? Agora tem ervinha, tem sebo. Vai ter lenha. Está tudo certo. A lenha já voltou a subir de novo. A galera está cortando a árvore. Beleza. Como é que está a situação aqui da toca do lobo? Perfeito. Eles ainda não conseguiram terminar a porcaria da mina. Rapaz, tem muito lobo aqui, bicho. Nossa, se eu não viesse limpar aqui, os lobos iam me limpar. Vamos ver como é que está a situação aqui dos caçadores. Tem um aqui, o outro está vindo. Deixa eu recuperar a vida, né? Deixa eu recuperar a vida. Tá, estamos entrando de novo ali. Finalzinho da primavera. E tem para esse cara aqui buscar essa área em volta. Que já já começa a nascer o Sumagre, né? Ou o Sumagre nasce no começo do verão. Não, acho que é no começo do verão. Quer guardar? Deixa eu montar um pilotão aqui. Os caçadores estão aqui. Então, montar um pilotão que eu ia fazer no episódio passado, mas os comerciantes chegaram, né? Mandar essa galera para lá. Cadê o caçador daqui? Ah, está aqui. Por isso que é muito importante já de cara começar a produzir arcos, começar a produzir flecha. Isso, né? Eu estou falando nessa dificuldade que eu estou jogando atualmente, tá? Se você estiver na dificuldade normal, não tem essa necessidade toda. Isso aqui é um caçador? Abastecendo abrigo? Cacete, mano. Você vai voltar para lá. Abastecendo abrigo. Cadê meus caçadores? Um está aqui, o outro está aqui. E o outro está vindo aqui. Vamos lá, gente. Vamos fazer uma brincadeirinha ali agora. Esse aqui também é caçador? Não. Defumador. Dois, quatro, seis caçadores. Predador avistado. Olha lá. Pimba. Tome. Ih, todo mundo foi na porrada. Nice. Aí um fica. Aí os outros cinco vêm. Já pegou a carcaça. Cadê? Aqui, ó. Maldade. Maldade está no ar. Venha. Nossa, dessa distância? Tome. Espera aí, pô. Não voe não, que senão vocês não vão conseguir defender o outro. Vem cá, fantasma. É ele? Nossa, tem muito lobo ali. Volta, 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 volta. Volta, volta. Ixi, mano. Deu ruim. Volta, volta. Matou. Meu Deus. Uh, deu bom. Limpou? Não, tem mais ainda. Olha o tanto que ainda tem. Tá, deixa eu pegar essas carcaças tudo. E cada um vai para a sua estação de trabalho. Caramba, muita comida. Nice. Beleza. Situação da mina. Como os trabalhadores eu tenho disponíveis. 13. Tá, vou começar a extrair muito minério de ferro. O máximo que eu puder. Qual que é a intenção? Quando a arte... Ih, caramba. Tem um urso vindo aqui, ó. Isso não é bom. Cadê meus caçadores? Ó, tá chegando gente. Boa. O urso já tá vindo aqui, ó. Pegar o urso ali. E você corre para cima dos caçadores aqui, ó. Ah, ele bateu na casa. Vai, 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 vai. Tá batendo na casa. Tome. Tome. Boa. Toma. Cadê o outro caçador? Ai, 37 não. 37 é muito. Corre. Ele vai ficar com feridas purulentas. Mas agora eu tenho ervas. Aí, boa. Ai, corre, 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 corre. Mata. Ah, o guarda matou e deu carcaça. Hum, interessante. Esse urso veio da onde, hein? Rapiário eu só posso fazer agora se eu tiver uma fazenda. Então eu tenho que no mínimo... Aceitar, claro. Então eu tenho que no mínimo ter uma fazenda agora para fazer o apiário, né? Depois do 7.5. E aí onde eu faria essa fazenda? Vamos dar uma olhada aqui. Tecnicamente não importa muito a fertilidade, já que eu posso aumentar ela, né? Mas eu acho que por enquanto para cá seria o ideal. Tem que ser no mínimo 5 por 5 a fazenda. Fazer ela aqui. Certo? E aumentar essa prioridade. Quantas pessoas podem trabalhar na fazenda agora na menor que tem? Ainda não designou ainda. Só depois de pronta, né? Como é que está a produção de minério? Tá bom. 6. Já colheu tudo aqui. Vamos colher agora esta área aqui. Quantas ervas eu tenho ainda de todas que eu comprei? 109. É, a maior parte já foi de uma vez para as casas, né? Mas demora para consumir. Então agora vai dar uma segurada aí no consumo das ervas. Tá tranquilo. Mano, olha o tanto de lobo que ainda tem aqui. Você tá maluco? Tá pedindo uma escola agora, né? E talvez tenha vindo um professor nessa brincadeira aí. Talvez tenha vindo alguém que tenha instrução suficiente. É, já começar a definir o layout não seria uma má ideia, mas aumentar o meu lucro seria uma ideia melhor ainda. Eu não tenho muita escolha não de ficar tentando definir layout nesse momento. Eu preciso mesmo agora de uma escola que dá mais atratividade, mas precisa de argila para isso. Então esquece, só se eu comprar, né? E mais casas eu posso fazer várias, né? E depois eu vou mudando de lugar, mesmo esquemão de sempre. Vou colocar as casas assim. Até aqui o mercado vai? Vai, ainda dá para pôr mais uma casa aqui, ó. Pronto. Mais uma quirelinha de casa. Esses caçadores aqui estão segurando o reggae aqui desse lado aqui, ó. É mancada botar mais caçadores? Tem sete trabalhadores disponíveis. Isso aí não, hein? Tô em dúvida. Olha aí que beleza, ó. Um aldeão meu tá com raiva, que foi mordido pelo... Ah, curou. Nice. Não sabia nem que raiva tinha cura nessa época. Mas tá bom, curou, tá bom. Vou ficar reclamando. O que é que tá reclamando aqui? Ah, tá. Preciso de mais um poço já, hein? Deixa eu ver se tem irrigação para o lado de cá. Tem bastante. Predador avistado. Não seja um urso, por favor. Tá, aqui eles dão conta. Eles dão conta. Eles sozinhos matam. Isso aqui, tranquilo. Tome. Toma. Me respeita. Caramba, essa torre aqui, se eu colocasse ela aqui nesse topo aqui, hein? Era maldade, hein? Mas aqui ela protege muito mais, ó. Ela protege até essa área aqui, ó. Disponibilizar mais um poço. Colocar ele tipo aqui assim, ó. Mas aqui essas casas aqui... Deixa eu ver qual que é. Ah, aquelas que eu construí ali em cima, elas não estão recebendo bônus de poço, né? Deveria colocar esse poço aqui, ó. Ele não influenciaria o outro. E ficaria só uma casa sem influência do poço. Acho que seria essa aqui, ó. Que aí eu levaria ela pro lado de lá. Assim, ó. E aí eu teria dois poços já pra coletar água. Bom, vamos lá. Aí você me pergunta agora, Marcelo, qual que é o segredo do sucesso agora? O segredo do sucesso agora, né? É... Acumular recursos, né? Pra fazer boas trocas no mercado. Que eu vou precisar de argila. E no mapa árido não tem mina de argila, tá? Pode procurar... Mano, se você encontrar uma mina de argila no mapa árido, vai ser uma minazinha escondida lá no cantinho do mapa. Tá? Que não vai dar pra fazer nada. Então, argila nesse mapa aqui é só comprando. Tá? E aparentemente as ervas também. A impressão que eu tive foi que as ervas também. Então, não tem o que ser feito. O que esse cara carregando aqui? Abastecendo o mercado. Ah, ele veio pegar aqui, ó. Esse mercado não tá pra colocar carne crua não, né? Tá assim. Tira a carne crua, tira o peixe cru. Aí o restante pode ficar. Então, o que que eu preciso? Eu preciso acumular recursos extratíveis, né? Abusar aqui da extração do ouro e tal. Pra quê? Pra eu ter uma moeda de troca. E aí, eu com a moeda de troca, eu posso comprar diretamente argila ou até mesmo o tijolo pronto. Né? Que se eu tivesse tijolo pronto já... Aqui, ó. Pra melhorar esse cara aqui, eu preciso de 50 tijolos. E aí, mais de 50 de ouro, eu já consigo melhorar o mercado. Ele melhora a atratividade, melhora o lucro, né? Aumenta a quantidade de trabalhadores nele também, se eu não me engano. Acho que vai pra dois trabalhadores. Deveria ir pra quatro. Acho que o mercado deveria trabalhar mais gente. Mas eles aumentaram pelo menos o estábulo, né? O estábulo agora nível dois trabalham quatro criadores. Quatro fazendeiros, né? Mas o segredo agora mesmo não tem jeito, tá? É acumular recursos e esperar as trocas do mercado. Enquanto isso, você vai se mantendo com a caça, né? Com o plantio. Né? Aqui, ó. Já tô fazendo ali minha primeira fazendinha. Né? E eles deram uma nerfada bonita na produção de vela. Né? No early game. Porque agora o apiário só dá pra construir depois da primeira fazenda, né? E a primeira fazenda, ela é grande de qualquer forma, né? Tem mais de mil e duzentos de força de trabalho pra construir a fazenda do tamanho menor que tem. Então não tem jeito. Foi nerfado mesmo a produção de vela. Que era uma ótima fonte de lucro no early game. Né? Se eu não me engano, na série passada foi a vela que me salvou. Né? A venda da vela que me salvou. Agora não tem jeito. Preciso esperar o próximo comerciante do ano que vem. E eu vou fazer mais um... Mais uma raid ali de... Nos lobos. Deixa eu só pegar meus... Meus... Caçadores. Tava pensando seriamente em levar todos esses caçadores pra lá, viu? Movimentar eles pra lá já, ó. Fazer eles em linha reta aqui assim, ó. Que aí eu... Né? Fica mais fácil aí da... Da coisa acontecer, porque... Botar tipo um paredão de caçador. Porque os lobos tão fortes do lado de lá, viu? Dessa forma assim. E... Talvez... Mais uma torre. Eu já tenho 20 de lucro já. Talvez mais uma torre aqui seja legal. Né? Aqui é uma área alta, ó. Eu tô me precavendo, tá? Não tô... Não tô brincando em serviço não nessa série aqui. Ó aqui, ó. O dano que eu causo dessa altura aqui, ó. Tá? Se passar algum bicho ali embaixo ali, é... Vral. Colocar aqui essa torre, ó. Colocar aqui. Tem dinheiro pra pagar. Tá tranquilo. Tá? E aí vai aumentando o lucro e você vai colocando torres. Vai se preparando. Não dá... Não dá sopa pro azar, não. Vamos transferir aqui os caçadores. Aumentar a prioridade aqui. E aí eu vou ir atrás de lobo agora, né? Só que eu tenho que transferir o defumador. Ó, predador avistado. Tá, é lobo também. Cadê meus caçadores? Tem nenhum aqui. Ah, tem um ali. Ah, tá. Beleza. Esse aqui tá batendo carne, mas ele vai matar, né? Ele tá matando já. Tome. Tome. Ô, você vai morrer, mano? Não vou deixar, não. Não vou deixar, não. Eu sei agora que a torre também gera carcaça. Ih, esse cara da torre aí. Vou te falar, hein. Tome. Agora pega a carcaça lá, meu filho. Pega a carcaça. Ih, aí. Boa. Nice. E trazer o outro defumador pra cá também, né? Trazer ele pra cá também, ó. Certo? Aí eu consigo, né? Fazer um raidar ali a toca do lobo, né? Pegar carne, couro, sebo. É grana, grana. Grana é sempre bem-vinda. Olha, estamos no ano 4. É muito provável que no ano que vem tenha um ataque, né? Na dificuldade normal, o primeiro ataque acontece no ano 5. Né? Eu já tô na dificuldade pior que tem aqui. Eu tô indo pro ano 5. Vamos ver, né? No ano que vem, o que que acontece. Né? Acho que com esses caçadores e essas torres eu consigo segurar o primeiro ataque. Espero. Ó, daquela hora até agora, ó. Eu tô com 105 ervas ainda. Elas duram bastante mesmo, tá? E na verdade, eu praticamente só tô gastando as ervas pra fazer sabão. Ó, já produzi 20 sabão. Tem algum guardado? Não, não tenho. Né? Então significa que o meu consumo de sabão tá maior do que a minha necessidade. Então vamos colocar mais um. Né? Mais um saboeiro aí, ó. Pra fazer sabão. Deixa eu dar uma olhada na minha lenha 204. Beleza. Tamo bem. Vamos tentar dar uma olhada no gráfico do sabão pra ver qual que é a situação. Vamos ver se esse gráfico vai me ajudar mesmo. Ó, vamos lá. Produtos utilizáveis aqui e sabão. Né? Produzido nos últimos 12 meses. 20. Consumido, zero. Ô, predador de novo. Ué, que estranho. E onde é que foi parar meu sabão se ele não tá nos armazéns? Aqui ele não tá? Sabão foi pro limbo? Tá no mercado, eu acho, hein? Na série passada eu tirei o sabão do mercado. Não, ainda não vai sabão pro mercado que ele não é nível 2, né? O sabão só vai pra item de luxo. É, item de luxo na verdade só é comercializado no mercado nível 2, né? No mercado nível 1 não comercializa item de luxo. Tem esse detalhe aí também. Predador avistado. Vamos ver. Tá. Beleza. Vai dar de cara com os caçadores. Tudo bom, ó. Ó. Ixi, perfect. 3 por 1. Bora, bora. Eu não entendi o gráfico do sabão aí, não. Ficou meio estranho aí pra mim. Ficou. Vamos lá, de novo. Produtos utilizáveis. Sabão. Produzi 25. Não consumi nada de sabão ainda? Eles não tão consumindo sabão ainda? Será que é isso? Não, tão sim. Tão consumindo sabão. Marcelo, o que você vai plantar primeiro nessa horta aí? Putz, eu acho que eu vou plantar linho, viu? Vou plantar linho. Dois fazendeiros, né? Chegamos no inverno. Vamos tirar eles daqui pra eles ficarem disponíveis pras outras tarefas. Quanto de ouro eu já acumulei? Deixa eu pegar esses, né? Não devia ter dois aqui. Devia estar um só aqui no posto comercial. E vamos começar a trazer pra cá ouro. Minério de ouro, na verdade. Aqui, ó. Minério de ouro. Transferir. Já vai deixando tudo lá. Tudo que tiver de ouro, já vai deixando aí. Na hora que a Atka vier e ela pagar por esse ouro, a gente vende tudo. Sem dó. Sem dó. Tá? Trocar por um gado. Apesar que o gado é nível 3? O estábulo? Não, o estábulo é nível 2. Olha aí, olha aí. Consegui comprar dois gadinhos, né? Separar um lugarzinho ali pro estábulo. E já, pau na máquina. Começar a fazer o meu rebanho. Poderia também fazer já o arborista, né? Eu já tenho... Não, não dá ainda. O estábulo eu consigo fazer. O arborista eu preciso da argila. Não tem jeito. Padaria não importa muito no momento. E moinho precisa de ferramentas pesadas, né? Mas tem uma argilazinha aí já pra fazer a casa do arborista e começar a plantar as árvores em volta. Como é que está aqui a fertilidade pra árvores? Daquele lado lá tá boa. A fertilidade lá pra fazer um pomar lá tá legal, né? É, assim... Tecnicamente, você pode plantar em qualquer lugar, tá? Vai nascer. A diferença vai ser o tempo de... Que essa árvore vai durar, né? A quantidade de meses que essa árvore vai durar depende da fertilidade do local. Não quer dizer que ela vai dar mais ou menos frutos da fertilidade. Só quer dizer que ela vai durar menos, né? Com a fertilidade baixa. É claro que durando menos, ela vai dar menos frutos. Mas vocês entenderam que não altera a produtividade da árvore, a fertilidade, né? Só altera o tempo que ela fica disponível pra produzir. Que no final das contas acaba afetando a fertilidade. A fertilidade não, a produtividade. Né? A produtividade total. É... Bom, vamos lá. Todos os meus caçadores estão aqui já. Eles devem estar... Esses daqui eu trouxe pra cá, né? Como eles estão ficando nessa área aqui, ó. Pra, tipo, fazer uma barreira de contenção. Tipo aqui assim, ó. Eu vou pegar todos os meus caçadores. Esse é caçador? Defumador. Esse aqui também é, né? Vou pegar aqui todos os meus caçadores. Tem quatro aqui. E vamos caçar mais uns lobinhos, ó. Dessa distância. Ah, tem mais um chegando aqui, ó. Aí, ó. Muito bom, ó. Tá? Eu posso ir matando os lobos e depois eu solto eles e eles todos vão pegar a carcaça, tá? É automático a pegada de carcaça deles. Eu achava que não, mas eles pegam... Eles vão atrás de carcaça. Ó o lobo aqui, ó. O bom é que a flecha vai de longe, né? Ó lá. Matou. Matou. Nice. E aqui tem mais lobo? Quantas carcaças tem aqui? Quatro. Não, não. Não é pra atacar, não. Não quero destruir. Apesar que essa aqui... Aqui, mano. Putz, ainda tomei uma mordida. Ó, tem cervos ali atrás, ó. Cadê? Fazer a limpa, né? Mas sem destruir a toca. Hum, tá cheio de lobo aqui. Pera aí. Mata ali. Nice. Calma. Espera eles. Espera. Nossa, quanto lobo! Nossa senhora! Corre! E eles estão indo comer? Olha lá! Que filha da mãe! Eles comem a carcaça! Tá, vou pegar mais esses caçadores aqui. Vamos lá, vamos tentar. Acho que eu consigo fazer essa limpa aqui, viu? Meus caçadores, eu tô com uma mira brabíssima. Vamos tentar. Nossa, tem muito lobo. Não, não dá não. Meu amigo! Galera! Que isso aqui? Um lobo? É um lobinho? É um filhote? Vai, cada um pega... Hum, 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 hum. Ok. 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 Cacetada, bicho! Olha o tanto de carcaça! Você tá maluco! Isso, vem vindo. Vem vindo pra cima da manhinha que o Marcelão tá on. Olha isso! Ai, eu não consigo virar a câmera. Droga. Eu acho que as carcaças acabam atraindo mais lobos. Olha aqui, ó. Teve lugar que ficou com duas carcaças. Caramba, isso vai me dar muita comida agora. Show de bola, mano. Show de bola. Oito predadores avistados. Olha lá, tá vendo? Eles tão pegando todas as carcaças, ó. Eles carregam mais de uma. Carrega, ó. Opa, opa! Ó o lobo vindo. Ajuda. Nice. Ali em cima. Você é louco! Deu carcaça demais. Mano, em vez de ficar difícil, deixou mais fácil esse monte de lobo. Porque tudo isso aqui virou comida. Né? Virou uma fazenda aqui. Virou um estábulo natural. Né? O famoso... Né? Que eu sempre gosto de citar. Né? O famoso meio de fortuna, né? É uma coisa que é gerada naturalmente. Que você pode trazer ao seu favor pra sua economia, né? O famoso meio de fortuna. Olha aí. Fomos agraciados com os meios de fortuna. No... Fardas Frontier. Quem diria? Vamos esperar o comerciante do ano que vem. E ver se eu pego boas trocas. Porque comida eu já tô tranquilão. Depois dessa, mano. Festival da carne e enrolo do amor. Quem diria? Ó, e eles voltam pra pegar a carcaça mesmo, tá? Olha lá, ó. Ele volta mesmo. Onde tiver carcaça, o caçador vai até lá pra pegar. E aqui ele vai trazer duas, né? Duas, olha lá. Caramba, o lobo deu duas carcaças? Um só? Show de bola. Pô, tô gostando mesmo disso aqui. Dos lobos. Esperar o comerciante. Parte boa é que meus aldeões estão felizes. Deixa eu colocar de volta aqui os fazendeiros antes que eu esqueça. Parte boa é que meus aldeões estão felizes. Isso significa o quê? Significa que tá faltando madeira. Preciso cortar mais madeira. Tem um tronco só. E, na verdade, eu tô zoando. Eu tava falando aqui da chegada de... A taxa de imigração, né? Que é muito importante manter a galera feliz pra aumentar a minha população. Pra vir cada vez mais gente. Então, manter a galera feliz. E manter os comerciantes chegando, né? Uma vila próspera atrai comerciantes. E é ele que eu tô esperando aqui pra gente finalizar esse episódio. Tentar finalizar aí com a chave de ouro, né? Se a Atica vier comprando, é GGzão. Eu tô pensando seriamente... Como é que tá a minha produção de arcos? Deixa eu ver. Tem sete arcos disponíveis. Tá bom. Tá bom. 305 flecha. A produção tá boa. A produção tá boa. Tá legal. Todos os caçadores abatendo carne, aparentemente. Pelo menos aqueles da... Esse tá caçando. Tá atacando. E abatendo carne. Esses quatro tão abatendo carne. Produção giga. De carne, pele e sebo. Isso vai ser muito interessante. Isso vai ser muito interessante. Eu vou cercar isso aqui, hein? É certeza que eu vou cercar isso aqui. Não vou deixar barato, não. Essas tocas de lobo aqui. Covil de lobo. Vamos lá. Chegou o comerciante. É a Atica? A Atica sempre salvando minhas bases, né? Aí, é ela mesmo. Deixa eu ver como é que tá a situação aqui. Dá aquela pausa. Hum, ela compra, hein? Ela compra. Olha aí. Tá pagando 11? Mas tá pagando, mano. Isso que importa. Deixa eu ver. Eu vou ter que vender tudo, é claro, né? Porque eu não sou um imbecil. Vender tudo, certo? Já põe no bolso aí 891. Eu não preciso comprar carne. Ferramentas. Talvez eu precise de algumas ferramentas, viu? Eu começo com 15. Já tem 9 só. Perigoso aí ficar brincando com as ferramentas. Mas guardar esse ouro pra argila. Vamos esperar o próximo comerciante. Guardar aí esse ouro pra argila. Quantos eu tenho disponível pra trabalhar? 17. Tá bom. Um só trabalhando. Ele tá abastecendo bem ali o mercadinho. Tá de boa. Esperar o próximo comerciante. Pra vocês terem ideia, os caras ainda tão abatendo carne aqui. Desde aquela hora. Eles tão abatendo carne ainda aqui. Até que enfim chegou o comerciante aqui, bicho. Caramba, o cara chegou ali no finalzinho da primavera. Ó. É da primavera mesmo. Vamos ver aqui quem é. Seja o açougueiro. Quem é? Olha o açougueiro. Caramba, eu tô bom aí de... Ah, mano. O cara tá... Pô, há 5, velho. Caramba, bicho. Tem que pagar. Não tem o que fazer. Deixa eu ver se ele troca alguma coisa com a Ática. É... Carne, sebo. Madeira. Argila. A Ática não compra nada disso. Dá pra vender mais um pouquinho ainda de... Tirar mais um troco aqui. Milão, ó. Meu primeiro milão, eu acho. Não, né? Minhas ferramentas tão acabando. Eu tô com medo dessas ferramentas aqui acabar. Próximo ano. Eu vou arriscar mais um ano. Sete ferramentas, vou arriscar mais um ano. Eu tô indo bem? Eu preciso disso aqui, ó. O cara cobra 5, é sacanagem, viu? Mas não tem o que fazer, mano. Tem que estourar aqui, ó. Comprei quase tudo, ó. 1.050. Comprar e transferir. Comprar e transferir. Tá bom. Tá. Esse... Essa argila que eu... Não comprei? Comprei. Comprei, pô. Oxe, tá maluco? Essa argila que eu comprei aqui agora, né? Vai permitir que a gente continue agora a evolução, né? Agora eu posso aí com essa argila dar o upgrade no centro da cidade. Mas antes eu preciso melhorar as casas para propriedades, né? Eu preciso de uma escola. Então a argila vai permitir que eu construa a escola. Vai permitir que eu construa o arborista. Que eu dei upgrade no centro da cidade nível 3. E agora a gente pode começar já a pensar em movimentar esse layout da cidade, né? Antes de finalizar, eu queria só mostrar para vocês mais ou menos como funciona o alisamento de terreno, né? Em termos de microgerenciamento. É mais ou menos assim. Deixa eu pegar essa torre aqui. Apesar que aqui eu já dei uma alisada, né? Mas só para vocês terem uma ideia aqui em termos de microgerenciamento, ó. Eu pego, por exemplo, essa área aqui, ó. E eu puxo ela para cá, ó. E aí eu faço algumas vezes em cima do mesmo lugar, ó. Duas, três, ó. Está vendo? Dá para colocar vários alisamentos em cima do mesmo lugar. Deixa eu acelerar o jogo aqui. Ó. Eu puxei daqui, né? Da direita para a esquerda. Olha lá, está vendo? Ó. Viu? Cada alisada que eles dão, o terreno vai cada vez se tornando mais nivelado com o primeiro lugar que você marcou. Então, nivelando várias e várias vezes, você consegue atingir o nivelamento satisfatório. Mas, como eu falei, é muito microgerenciamento. Tá? Vou finalizar esse episódio por aqui. Eu poderia transferir mais um pouco de dinheiro do que eu tenho na mão. Vender aqui mais um pouquinho aqui prático. Mais cinco. Vender. Eu fiquei ainda com 62. Eu poderia transferir esse dinheiro que eu tenho guardado. 208. E talvez comprar mais argila. Posso comprar esse resto de argila. Limba. Comprar e transferir, né? E só. Só. Ele... Nossa. Agora que eu vi, ele está vendendo a arvinha. Nossa. Eu preciso transferir o dinheiro. Caramba. Eu preciso transferir. Tudo que eu tenho. Transfere. Traz mais um para ajudar. Apesar que ele ainda tem 44 dias. Quem é esse o predador avistado? Tá. Beleza. Ele está na área aqui dos caçadores. Tá. Eu tenho uma barreira de contenção aqui de caçadores, né? Olha lá. Então, eu estou bem tranquilo aqui quanto é os lobos desse lado aqui, pelo menos, né? Pelo menos aqui é a parte mais perto dos lobos que eu tenho. Olha lá. Aí, ó. Os lobos vêm. Cai carcaça no chão. Tipo, vira um loop, né? Um loop de produção de carne aqui, ó. Nem vou precisar do estábulos continuar assim. Show de bola. Ela transferiu já o gold. Está transferindo. Eu vou comprar mais ervas, né? Deve estar trazendo para cá o dinheiro já. Ela está trazendo. Vou acelerar um pouco aqui. Vou terminar essa série aqui. Essa série, ó. Esse episódio. Já com todo esse gold gasto. Vamos comprar aqui o que der. Pronto. 76. Comprar e transferir. Zerei meu dinheiro. Não esqueçam se você transferir todo o dinheiro, tá? Eles vão ficar sempre trazendo dinheiro para o posto comercial. Então, tipo, é... Quando você tiver um dinheirinho sobrando ali, não esquece de mudar isso aqui de volta para cá, tá? Porque senão eles vão ficar para sempre trazendo o dinheiro do armazenamento global para o posto comercial. Beleza? Finalizar esse episódio por aqui. Ó, agora eu posso transferir já aqui, ó. Assim, ó. Confirma. Mesmo que seja um. Tá? E aí, agora eles param de ficar trazendo dinheiro infinitamente para cá. Finalizar esse episódio por aqui. Deu bom. 218 de argila guardadinho para ser utilizado com sapiência. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Ó os lobos aí. Falou. Música Música Tchau, tchau.